...segundo, cruzar a seta dos 150 metros finais, na ponta nascer do sol, fugiu agora, dois e três corpos, a luta é pela segunda colocação, vários competidores lutam pela dupla, cá por fora, força do destino, passou para a segunda, cruza a faixa final, primeiro posto nascer do sol, segundo força do destino, vamos aguardar o placar para terceiro e quarto.